Oi, gente! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal. Sejam muito, muito bem-vindos. Se é novo por aqui, peço logo que vocês se inscrevam, deixe o like, comente bastante, compartilhe o vídeo. Me siga no meu Instagram, arroba Kenia Zaira, underline USA, que vai estar aparecendo aqui abaixo pra vocês. Galerinha, postei o vídeo, onde eu conto um pouco mais da minha história antes de vir aqui pros Estados Unidos. E o vídeo simplesmente bombou, graças a Deus. Porém, surgiu muitas dúvidas de vocês, como Você é mãe solo? Seu esposo é pai da Stephanie? E outras. E aí eu vim no vídeo de hoje esclarecer essas dúvidas de vocês. Sei que tem muita gente que me assiste aqui, que me conheceu pessoalmente quando eu morava no Brasil, que conhece a minha história, enfim. Mas pra essas pessoas que estão aqui e não me conhecem a fundo, eu vim trazer e contar um pouco dessa história pra vocês. Que foi a questão de ser mãe solo e de como eu consegui fazer o passaporte da Stephanie sem ter contato com o pai dela. Então já meio que eu respondi vocês. Então deixa eu contar pra vocês a história. Em 2013, surgiu a oportunidade da gente fazer uma viagem pra Belo Horizonte, que era na casa da família do pai da Stephanie, que eu já conhecia, tipo assim, que a gente cresceu praticamente em classe inteira juntos, que era com o pai e as irmãs dele. E aí a gente resolveu, né? Minha mãe deixou eu ir nessa viagem, que era pra casa da família dele, onde eu reencontrei com ele depois de muitos anos, que ele foi morar em Portugal. Ele voltou a morar com a mãe dele e a gente se reencontrou. Nesse reencontro, foi tudo aquele negócio. O que começa errado, termina errado. Do nada, né? A gente decidiu que estávamos namorando. Ele, eu acho que ele é seis anos mais velho que eu. Hoje eu não tenho contato nenhum, já vou deixar isso já esclarecido. Hoje eu não tenho contato nenhum, nenhum, nenhum com ele. E aí naquela época, a gente decidiu que iríamos namorar e tal. Beleza, começa a me namorar. Em 2013 eu perdi meu pai, né? E aí foi quando a minha cabeça deu um giro, assim, total. E foi quando a gente decidiu, né? Que eu fiquei meio que revoltada com a perda do meu pai e tal. E aí a gente decidiu que iria morar junto. Eu estava com 15 anos. Cabeça, miolinho de jegue, burra, burra, jumenta. E eu vou falar mesmo, eu falo isso, gente. Hoje eu sou muito grata a tudo que Deus me permitiu viver, porque eu aprendi com as minhas histórias, com a minha vivência errada, entendeu? Mas eu vou falar um negócio com vocês. Não tem aquele negócio de você falar, ah, eu sei o que eu estou fazendo. Eu sei o que eu estou fazendo. Gente, hoje eu tenho ódio dessa frase, que vocês não têm noção não. Porque a gente decidiu, né? Decidi, ah, vou morar com fulano, porque eu conheço fulano, estou gostando de fulano. A gente começou a namorar. E meu sonho, por ter uma família bagunçada, igual eu conversei com vocês no outro vídeo, onde meu pai era alcoólatra, brigava muito com a minha mãe. Eu sempre sonhei em ter minha família, sempre, sempre. Então, na primeira oportunidade que eu vi disso acontecer, eu agarrei, né? Que foi assim que aconteceu a perda do meu pai. E aí a gente foi morar juntos. Com quatro meses que a gente estava morando junto, eu engravidei da Stephanie. Foi uma gravidez planejada? Não, mas foi uma gravidez desejada por mim. E ele, como eu disse, era mais velho do que eu. Ele bebia, ele fumava. Tipo assim, gente, cada um faz da sua vida o que você quer, né? Mas pra mim, que queria ter uma família diferente do lar que eu vi, eu já entrei totalmente errado na história. Mas enfim, né? Aí, inocente demais, engravidei da Stephanie. Beleza. Aí começou o processo. Aí quando eu estava com quatro meses de gestação, eu fui morar com a minha mãe de novo. Porque a gente brigava muito e tal. E eu resolvi voltar a morar com a minha mãe pra me ter a Stephanie em Valadares, que foi o que aconteceu. Tive a Stephanie em Valadares. E aí, depois de 13 dias que ela havia nascido, eu resolvi voltar lá pra cidade onde eu morava com ele, a Itabirito, pra poder registrar a Stephanie e a gente tentar de novo esse relacionamento bagunçar. Voltamos. E que ele não queria que eu estudasse. Ganhei a Stephanie. Eu estava no meu primeiro ano do ensino médio. Consegui fazer o primeiro ano. No meu segundo ano do ensino médio, ele não queria que eu estudasse de jeito nenhum. A desculpa era, se você estudar, quem vai ficar com a Stephanie? Você não pode estudar, não. Você precisa cuidar da casa, cuidar do menino. E tipo assim, bagunçou a minha cabeça toda. E aí acabou que me impediu, né, de fazer o meu segundo ano. Aí, gente, tudo comigo e ele aconteceu. Tipo assim, quatro, quatro, quatro meses. Tudo. Fiquei lá mais quatro meses, brigando, discutia todos os dias. Como eu disse, ele tinha problema com a bebida e com o cigarro. E era horrível, gente, um relacionamento de merda. Sabe? Desculpa pelas palavras. A gente, quando a gente foi morar junto, no início, a gente conseguiu morar em um sítio. O sítio era um lugar lindo. Eu não sei nem se eu tenho foto desse lugar, mas o sítio era um lugar lindo. No qual a gente ia precisar cuidar do sítio, sabe? E eu acho que a gente não pagava aluguel nesse lugar. E ele conseguiu destruir o sítio, velho. Tipo assim, quando ele bebia, ele dava uns surtos. Ele quebrou a janela do sítio com uma porrada. Velho, era tudo bagunçado. Aí, a gente morou nesse sítio, até que o dono do sítio, com os dois meses que a gente tava morando, ele pediu pra gente se retirar. E a gente foi morar numa casa de aluguel. Moramos nessa casa de aluguel há um tempo, né? E não deu certo também. Que foi quando a gente teve que... Aí eu fui ganhar a Stephanie. Quando eu voltei, ele já não estava mais morando nesse lugar. Porque quando eu saí, ele tava. E aí eu fui morar com a minha mãe pra me ganhar a Stephanie. E quando eu voltei a morar com ele, a gente já não tinha aquele lugar mais pra morar. Que era essa segunda casa de aluguel. Não tinha mais esse lugar. E aí resolvemos... Resolvemos, né? Ele alugou uma casa de madeira pra gente morar, gente. Uma casa, tipo assim, precária, horrorosa. Hoje eu moro numa casa de madeira, mas se você olha assim, cara, você nem fala que isso aqui é feio de madeira. E era uma casa horrível, gente. A gente vivia muito mal. Ele, tipo assim, ele saía, a mãe dele tinha bar. Ele ia pro bar da mãe dele e deixava eu em casa. E eu passava muita raiva com isso. E a gente brigava demais. E aí quando tava enterando novamente, quatro meses que a gente tava junto, eu... Deu o basta. Eu sentei e pensei, cara, essa é a vida que eu quero dar pra minha filha? Não é. Então eu liguei com a minha mãe que eu conversava com a minha mãe todos os dias. Eu falei, mãe, eu não quero ficar aqui mais. Pelo amor de Deus, me leva embora. Eu quero ir embora. Eu quero ir embora. E aí um dia... Aí eu decidi que ia. Minha mãe falou que iria me ajudar. Um dia antes de eu ir embora desse lugar, que, tipo assim, completou os quatro meses lá, a minha mãe pegou, mandou o dinheiro pra mim, ou a avó dele, ele foi lá e pagou a minha passagem, não leio direito. Ele saiu na noite anterior. Eu falava com ele, cara, eu vou embora e você nunca mais vai me ver. Eu vou embora e você vai ver, se você não mudar de vida, você vai ver ou sua filha chamando outro homem de pai. E parece que eu já tava desenhando a minha história. Porque eu queria ter a liberdade de estudar, eu queria ter a liberdade de trabalhar e eu não podia fazer nada disso ao lado dele. E também vivi uma vida infeliz, né? Porque, como eu disse, a gente brigava demais. E aí minha mãe falou, vem embora, vem embora. E eu juntei minhas coisas, né? E aí ele não tava acreditando que eu ia embora. Então ele pegou e foi pro bar. Virou a noite nesse bar. Sei que deu cedinho, gente, que a minha passagem tava comprada. Eu, perna pra quem tem, nem despediu da Stephanie, nem nada. A Stephanie era bebezinha. Como eu disse, ela tinha quatro meses. E aí eu peguei e voltei a morar com a minha mãe. Quando eu voltei a morar com a minha mãe, a minha vida mudou por completo. Porque foi a partir do momento que eu vi que realmente eu tinha escolhido um homem, sabe? Sem juízo, sem noção nenhuma pra ser o pai da minha filha, cara. E se eu tivesse continuado com ele, a minha vida tinha se afundado ainda mais. Ele não pagava pensão. Coloquei na justiça, mas mesmo assim ele não pagou pensão. E aí eu também fui lá e não insisti. Eu comecei a vender bombom na escola. Comecei a bordar chinelo. Eu aprendi a bordar chinelo pra eu poder trabalhar, pra mim ter uma renda extra. E nisso minha mãe tava trabalhando como faxineira na casa dos outros, sabe? Então ela ia pra faxina, levava a Stephanie. E eu comecei a estudar, gente, novamente. Eu voltei. No caso, eu ganhei a Stephanie em outubro. E aí, em fevereiro, que começam as aulas, eu já consegui voltar a estudar pra cursar o meu ensino médio novamente. Perdi um ano de estudo, né? Que era pra eu ter formado com 17. Eu formei com 18. Eu via os meus amigos, né? Que estudaram comigo em anos anteriores. Tudo formando e eu ficando um ano pra trás. Aquilo ali mexeu demais comigo, sabe? Mas, como eu disse, eu sou muito grata ao que Deus me permitiu viver. E aí eu comecei a aprender a fazer coisas diferentes. Gente, eu vou ver se eu consigo deixar a foto aqui pra vocês. Dos chinelos que eu bordava. Eu vendia bombom no recreio da escola. E foi então que com um ano e oito meses da Stephanie, eu conheci o meu esposo. Através do Facebook, vocês acreditam? A gente era da mesma cidade, que era pra Inocência. Só que ele tava morando em Valadares. E a gente tinha amigos em comum. E a gente não se conhecia. E aí foi quando a gente se conheceu no Facebook. E eu com muito medo de me envolver com uma outra pessoa. E eu tinha muito medo, muito medo mesmo. Porque eu não queria me envolver com alguém que fosse frustrar os meus sonhos novamente, né? Que era o meu sonho de estudar, poder trabalhar. Dar uma vida diferente da que eu tive pra Stephanie. Até então só tinha ela. E aí foi quando eu conheci meu esposo. Que foi, tipo assim, muito de Deus na minha vida, sabe? Com dois meses de namoro, gente. O meu sonho. Eu lembro como se fosse hoje. O meu sonho era dar uma festa pra Stephanie. A festa de um ano eu não pude dar pra ela. Porque eu pedia ajuda pra família dela. Porque minha mãe não tinha condição de me ajudar, né? Minha mãe trabalhava em duas casas. Pra ganhar, tipo, uma micharia de dinheiro. E eu fazia os meus bombons pra vender. Pra levantar dinheiro pra comprar a fralda. Pra comprar medicação pra Stephanie se ela precisasse. Mas de tudo que me ajudava era a minha mãe. O dinheiro que eu fazia com os bombons não dava pra muita coisa, né? E o pai dela não pagava pensão. Mesmo eu colocando na justiça, não resolveu dinheiro. Enfim, aí eu conheci o meu marido, né? Que se tornou o pai da Stephanie oficial. Porque pra mim, gente... Eu vou deixar videozinhos e fotos aí pra vocês verem. Gente, quando eu conheci ele, aí a Stephanie tava perto de completar há dois anos de idade. E aí meu sonho era fazer uma festa e tal. E eu falava muito isso com ele. Gente, meu marido, que a gente tava namorando na época, foi tudo assim, muito rápido, né? O nosso namoro. Porque eu tava firme na presença de Deus. E eu sabia o que eu queria pra minha vida. E aí ele pegou, ele fez um bico na época, eu lembro como se fosse hoje. E fez a festa de aniversário da Stephanie. Tipo assim, cara, do jeitinho que eu queria, ele conseguiu fazer a festa. Todo o dinheiro que ele conseguiu nesse trabalho que ele fez de help lá de bico, ele pegou o dinheiro e investiu na festinha da Stephanie. Só que eu sempre falava que antes de me conquistar, tem que conquistar minha filha. E aí ele deu duro pra poder fazer isso. E ele falou, não, eu quero um relacionamento e tal. E aí com os sete meses que a gente tava namorando, a gente tomou a decisão de se casar. Por quê? Porque eu tinha uma vida com Deus e eu não queria viver no pecado. Eu queria ter um casamento, uma vida estruturada e tal. Eu tava estudando, então eu queria formar. E com a graça de Deus eu consegui formar. Ele foi a pessoa que me incentivou. A gente foi morar em Valadares, né? E aí o meu sonho era fazer o curso. Eu tinha feito o Enem. Eu tinha feito o Enem em 2017, se eu não me engano. E aí eu tinha conseguido... Não mexe. Aí eu tinha conseguido duas faculdades. Eu podia escolher. Ciências Contáveis ou Administração pelo FIES. Eu tinha ido na faculdade, tinha feito todo o processo. Eu acho que eu ia testar, fazer a administração, mas eu não tive. Tipo assim, eu fiz o processo todo, apliquei tudo pra administração. Então, perto de eu começar, e eu não quis, gente. Não quis fazer, porque eu via que não era a área que eu queria pra mim. E aí nessa de, o que eu vou fazer da minha vida agora? Se eu tive a oportunidade de fazer a faculdade, eu não quis. Aí foi quando eu tive a oportunidade de fazer o meu curso de técnico de enfermagem. Que foi uma área onde eu me encontrei, com a ajuda do meu marido e da minha mãe. Igual eu comentei com vocês no vídeo anterior. Minha mãe me ajudava com pouco. Ela recebia da Bolsa Família, ela me ajudava. E meu marido, com o trabalho que ele fazia, ele ia lá e pagava o restante, sabe? Isso foi durante algum tempo, até eu conseguir fazer minha própria Bolsa Família. Então, o dinheiro da Bolsa Família que eu recebia, foi o dinheiro que eu usei pra concluir o meu curso. Fora isso, que quando eu... Antes de eu começar a fazer o curso, o sonho do meu marido era ter um filho. E eu também, tipo assim, eu queria ter uma família, né, gente? E aí foi quando a gente começou a sonhar com o Estevam. Aí eu falava com ele, olha, eu quero estudar e tal, eu não quero nada, me embarre nessa questão do estudo. Ele falava comigo, olha, vamos fazer o seguinte. A gente tem essas duas coisas, o que vier primeiro pra nós é lucro. Eu me inscrevi na escola, eu comecei a estudar em um mês, no outro mês eu tava grávida do Estevam. E aí a Stephanie já tava já com 4 anos já, 3, 4 anos já, se eu não me engano, foi quando eu engravidei do Estevam. E aí eu ia pra escola, gente, grávida. Eu vendia salgado na escola. Eu ia pra porta das escolas da minha cidade vender trufas, bombons, sabe? Porque pra ajudar meu marido a gente tem uma renda e a gente dava duro. Fora isso, eu fazia chinelo por encomenda, comecei a vender avó, depois eu fui vender tatué. Então, assim, graças a Deus eu sempre fui muito assim, né, pra poder fazer as coisas acontecerem na minha vida. E aí foi quando eu concluí o meu curso, né, aí o Estevam foi comigo pra escola até ele completar um meizinho, gente. Porque eu morava em Prenaucência e estudava em Valadade. Então, tipo assim, era 45 quilômetros, né, de uma cidade pra outra. E aí a gente ia me escolar e eu conseguia levar ele, velho. Aí eu levava minha caixinha de salgadinho antes dele nascer. E depois que ele nasceu eu tive que parar de vender salgados, né, que eu vendia coxinha enroladinha. Pra começar, e vendia também, é, vendia sanduíche. E aí eu tive que parar de vender, né, as coisas pra eu levar ele pra escola. E aí depois minha mãe começou a olhar ele pra mim à noite. Aí ela olhava ele pra mim enquanto eu tava estudando. Eu ia pra escola, tipo, eu saia de casa às quatro e meia. E só voltava onze horas, quase meia noite que eu chegava em casa. Porque tinha que passar em várias faculdades pra pregar os outros alunos e tal. Enfim. Aí, nisso, né, graças a Deus, eu casada. Tava vivendo a vida que eu tinha pedido pra Deus, que a minha família é estruturada. Graças a Deus. Totalmente diferente daquele relacionamento abusivo que eu estava. Porque eu entendo, hoje eu entendo que era um relacionamento abusivo onde eu não podia viver os meus sonhos. Eu tinha que viver o sonho da pessoa que não tinha uma vida pra me dar e também não me permitia correr atrás da minha vida, sabe? Então, quando eu conheci o meu marido, foi libertador pra mim, assim. Porque foi uma pessoa que insistiu nos meus sonhos, que me ajudou a realizar os meus sonhos, sabe? E aí foi quando a gente decidiu que queríamos vir pros Estados Unidos, né? Eu já estava trabalhando, o Estevão estava maior, a Stephanie também. Foi sempre o meu marido. Porque até então a gente tinha uma mente muito fechada. Eu era muito apegada à minha mãe, à minha família. E o que me prendia a estar no Brasil era ela. Até que ela virou pra mim e falou assim, minha filha, todo mundo tá indo. O que você tá esperando pra você ir viver seu sonho também? E foi quando a minha mãe me deu um choque de realidade. E aí eu fui conversar com o meu esposo. E aí quando ele falou. Então tá, né, vamos ir. Tipo assim, cara, a pessoa que tava ali sonhando comigo, vocês estão entendendo? Foi quando ele falou, então vamos correr atrás, ver como é que isso funciona e tal. E aí foi quando chegou o B.O. de fazer os passaportes. Tava tipo assim, cara. Eu não tinha contato mais com o pai da Stephanie. Nenhum. Porque ele, até hoje, gente, eu nunca proibi. Nunca. A Stephanie sabe da história dela. Mas eu nunca proibi ele de ligar. Nunca proibi a família dele de ter contato. Porém, eles é, tipo assim, de vez em quando tem uma tia dela que ainda manda mensagem, que pergunta, que se preocupa com ela. Ainda tem uma tia que faz isso. Mas o pai mesmo, que só colocou no mundo, que não serviu pra amar nada, não liga, não manda mensagem, não pergunta se tá viva, se não tá, se precisa de alguma coisa. E aí foi quando eu precisei ir atrás dele, né, pra saber o que ele ia fazer pra poder me dar o papel que me permitia tirar o passaporte da Stephanie. E para a honra e glória do Senhor. Quando é Deus que tá no negócio, as coisas acontecem, gente. Aí ele falou assim, beleza, eu vou ir na sua cidade, a gente vai sentar e eu vou dar autorização. E me deu autorização. Mas pra isso, sabe o que eu tive que fazer? Eu tive que fazer um documento em cartório, onde ele devia mais de 13 mil reais de pensão, porque ele tava correndo injustiça. Mais de 13 mil reais de pensão. Eu tive que abrir mão desse valor, que hoje eu descobri que esse papel não tem serventia nenhuma, que se eu quiser colocar na justiça, esses 14 mil atrasado, ele tem que se virar pra poder pagar, só que eu não vou mexer com isso, porque hoje não me faz falta. Graças a Deus, nem na época que era eu e Deus, minha mãe e a Stephanie, não me fez falta. Então hoje, que graças a Deus, a minha vida tá estruturada. Aí que não me faz falta mesmo. Aí eu tive que abrir mão desse valor, pra ele poder me dar esse papel, sabe? Porque se você é mãe solo e o pai das suas crianças tá viva, sabe que você não consegue sair do país com a criança sem que esse pai permita que você faça isso. E aí ele foi na cidade, me deu autorização e eu consegui tirar o passaporte da Stephanie e foi assim, gente. A melhor coisa que eu fiz foi ter vindo embora. Por quê? Hoje, ela continua não tendo contato com o pai dela. Porém, gente, hoje eu consigo dar uma vida digna pra Stephanie. A Stephanie é assim, tem muita gente que olha e fala assim, tipo assim, quando conhece um pouco mais da minha história, caraca, sério que o Silvio não é pai da Stephanie, mas eles são idênticos. E não é nem aparência física, mas, gente, até os três jeitos dos dois é iguais. Porque já é tipo assim, tem... A Stephanie tá com nove anos e tem oito anos que o Silvio é pai dela, sabe? E é o pai que ela precisava. É o pai que, quando ela tava passando mal, era ele que ficava acordada à noite com ela, vocês acreditam? É o que ensinava ela a escovar a dente. Era o que ensinou ela a falar muitas das coisas que ela aprendeu. O que ensinou ela a andar de bicicleta. Foi o que viu ela crescer. É o que sonhou em dar uma vida melhor pra ela. Então, sim, gente. Respondendo a pergunta de vocês. Ele não é pai dela de sangue, mas ele é o pai dela de coração. É o homem que Deus colocou na minha vida pra, tipo assim, literalmente mudar toda a nossa história. Porque eu, quando eu achei que... É por isso que eu falo que morar em Oklahoma, o outro estado que a gente tava, foi um lugar de aprendizado e de reconstituição. Deus juntou cada caquinho, sabe? Assim, do nosso relacionamento. Colou e fez tudo novo de novo. A nossa vida mudou nesse país, graças a Deus. Assim, a gente... Como a gente não tem uma rede de apoio, não tem parente aqui, era só o meu primo, a gente teve que aprender que é eu por você e você por mim e Deus por nós. Então, assim, mudou muito a nossa cabeça em questão de maturidade, de relacionamento. Hoje, graças a Deus, ele continua sendo a pessoa que investe nos meus sonhos, igual vocês viram aí o curso de Neo Design que eu fiz. Eu ainda não tô atuando, mas eu continuo treinando em mim, gente, ó. Mas essa realidade em breve vai mudar. Se Deus quiser, em breve eu vou começar a atender as minhas clientes, tá? E eu quero dizer pra vocês, mulheres, que às vezes tem um parceiro e ele joga na sua cara. Você nunca vai achar ninguém que joga na sua cara. Você tá cheia de meninos, você acha que tem alguém que vai te querer? Filha, manda esse cara catar coquinho e saiba que quando Deus prepara, filha, ele te honra com coisa maior e melhor, entendeu? Se você vive num relacionamento abusivo, onde a pessoa só te coloca pra baixo, não investe nos seus sonhos, se você tiver oportunidade, vaza desse relacionamento de merda, coloca Deus na direção da sua vida e na hora que ele quiser, ele te honra com coisa melhor, entendeu? Hoje eu sou muito grata a Deus por tudo que o Senhor me permitiu viver, porque eu entendo que nem uma folha cai da árvore sem Deus querer. Eu precisei viver momentos difíceis, noites sem dormir, chorando. Senhor, essa não é a vida que eu queria, não é a vida que eu queria. E hoje Deus me colocou numa família abençoada e eu sou muito grata a isso. E é isso, gente. Um pouquinho mais da minha história pra vocês. Eu só consegui vir pra cá, porque querendo ou não, pelo menos nisso, o infeliz me ajudou, que foi dar a declaração pra eu conseguir tirar o passaporte da Stephanie e a gente vira embora. E eu consegui reconstruir a minha vida do zero nesse país, gente. Porque aqui foi tudo novidade e com certeza tudo mudou pra melhor. Espero muito que vocês tenham gostado de saber um pouco mais da minha história. Foi um assunto que eu demorei trazer pra cá, porque é muito pessoal. Não envolve só a mim, envolve a Stephanie, envolve o meu esposo, o pai dela também, que eu não vou citar nome nem nada, eu não vou postar foto, nunca vou fazer isso. Mas quem conheceu, sabe e tal. Eu relutei, essa é a palavra, eu relutei muito pra fazer esse vídeo. Mas eu acredito que esse seja o momento certo pra vocês entenderem um pouco mais da minha história. e hoje eu tenho muito orgulho da mulher que eu me tornei. Sou muito grata a Deus por ter me permitido viver tudo que eu vivi até chegar aqui. Tive muitos trancos e barrancos, mas eu venci com a glória e honra do Senhor. E é isso, pessoal. Espero muito que vocês tenham gostado. Um big beijo. Até o próximo vídeo. Fiquem todos com a gente. Tchau, tchau. Bye. Tchau, tchau.